A democracia acusou o PAICV de ser o principal responsável pela penura de água para o consumo e agricultura na localidade de Ribeira Seca, no Conselho de Santa Cruz. Ontem, o PAICV deu uma conferência de imprensa acusando o governo de não estar a conseguir resolver os problemas hídricos na região norte da Ilha de Santiago. Pela voz do deputado nacional do MPD, David Gomes, o principal responsável pela situação de penura de água para o consumo e agricultura na Ribeira Seca, em Santa Cruz, e pelo abandono da atividade agropecuária na região de Santiago Norte, é da inteira responsabilidade do PAICV. Gomes afirma que este cenário é o resultado de uma política falhada deste partido durante os 15 anos de governação. Na sequência da conferência de imprensa, proferida pelo PAICV da região Santiago Norte, convocámos esta conferência de imprensa para esclarecer que o PAICV não tem moral para falar da situação de penura de água para a agricultura e consumo na Ribeira Seca, nem do abandono de atividade agropecuária na ilha de Santiago, porque este partido é o principal responsável do surgimento destas situações. Portanto, a falta de água para a agricultura na bacia hidrográfica da Ribeira Seca e em Santiago Norte não é fruto do acaso, mas sim resultado de uma política de mobilização de água para a agricultura falhada, promovida pelo PAICV durante 15 anos da sua governação. Pois, durante 15 anos da sua governação, o PAICV gastou 44 milhões de contos na sua política falhada de agronegócio, saindo 5 milhões, na construção de baragens, num país de clima seco como Cabo Verde, em que a chuva é escassa. Para o MPD, o PAICV não tem lições a dar em matéria de mobilização de água para a agricultura, pois, segundo afirma, transformou o Santiago Norte numa região com maior bolsa de pobreza a nível nacional e com os piores indicadores económico e social do país. O deputado nacional vai mais longe e acusa o PAICV de ser um partido desatento e justifica. Hoje, preferiu uma conferência de imprensa atacando o governo de Cabo Verde sobre política de mobilização de água para a agricultura, no momento em que este governo do MPD já se iniciou as obras de instalação do maior projeto de mobilização de água para a agricultura do país, na localidade de Moia Moia, Conselho de São Domingos e em Acharaponta, no Conselho de Santa Cruz e nas outras ilhas, projeto que irá agora revolucionar o setor agrário em Cabo Verde, mobilizando água para a regra através da desalinização da água do mar utilizando energia renovável para a regra. No caso de desalinização de Acharaponta é para disponibilizar água aos agricultores do Conselho de Santa Cruz, principalmente os da Bacia Hidrográfica da Ribeira Seca, bem como os de São Lourenço dos órgãos. David Gomes explica que este projeto visa mobilizar cerca de 11 mil metros cúbicos de água por dia, criar 19 mil empregos nos referidos municípios para transformar a agricultura numa atividade moderna, resiliente e sustentável. Quanto ao descaso do governo em relação à barragem de Poilão, Gomes defende que num país de clima seco, investir exclusivamente na barragem para mobilização de água para a agricultura é uma visão falhada e uma forma de empurrar os agricultores para um círculo vício. Em relação à falta de água na Ribeira Seca, a empresa Água de Regas esclareceu que uma avaria no motor da bomba submersível provocou esta ruptura de fornecimento, neste caso, de água e que a empresa já adquiriu um novo motor que chegou a Cabo Verde ontem. A ADR informa que, como eu disse, o motor chegou ontem e a sua instalação está a ser procedida de imediato. A empresa informa ainda que, durante o período da avaria, os agricultores beneficiaram gratuitamente de água na barragem do Poilão.